A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Um veículo Citroën C4 pegou fogo na manhã deste sábado 24 de março na BR-116 em Guaíba após uma pane elétrica. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o incidente ocorreu no quilômetro 293 da rodovia. O motorista informou aos policiais que decidiu parar o carro na estrada quando sentiu um cheiro de fumaça no interior do veículo. Ao abrir o capô, as chamas começaram. Uma equipe de resgate foi acionada e controlou as chamas. O motorista não ficou ferido.